Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As estimativas de inflação para este ano voltaram a ser reduzidas pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,46%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa foi a quinta queda seguida do indicador. Para 2018, a previsão dos analistas também é de queda da inflação, de 4,30% para 4,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento estável em 0,39%. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento das contas inativas do FGTS para nascidos em dezembro. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Carol. Esta é a última fase do calendário de saques das contas inativas do FGTS. Quem nasceu no mês de dezembro já pode sacar esses recursos a partir deste sábado, dia 8 de julho. A data inicial era o dia 14. Como aconteceu nas outras etapas, cerca de 2 mil agências da Caixa em todo o país estarão abertas neste sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, para atender aos trabalhadores. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores terão direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta etapa. Desde que os recursos dessas contas foram liberados, mais de 22 milhões de pessoas já retiraram recursos que somam mais de 38 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa disponibilizou um serviço na internet para que os trabalhadores possam consultar se tem recursos em contas inativas e também tirar outras dúvidas. O endereço é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. E atenção ao prazo final, que é o dia 31 de julho. Ele vale tanto para os nascidos em dezembro, quanto também para quem nasceu em outros meses, mas ainda não fez o saque das contas inativas do FGTS. O governo vem lembrando durante todos esses meses do calendário que depois do dia 31 de julho não será mais possível fazer esse saque. Carolina, é com você. Muito obrigada pelas informações, Thaísa Dias. O Paraná foi palco de um debate sobre a reforma da Previdência e a modernização das leis trabalhistas. O evento foi organizado pelo jornal Folha de Londrina. Veja como foi. O debate contou com perguntas de internautas. Um deles fez o seguinte questionamento para o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. A reforma garante o futuro de quem? Marcelo Caetano foi direto na resposta. A reforma garante o futuro do país. Reforma garante o futuro do país. Por quê? Para ter sustentabilidade nas contas, para poder continuar pagando os benefícios de aposentadoria no futuro. E a partir da sustentabilidade das contas, você ter uma condição de gerar juros mais baixos e com isso mais oportunidade de crescimento de emprego. A reforma que já foi aprovada em comissão especial e agora espera a análise e votação em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados é prioridade, segundo o assessor especial do Ministério do Planejamento. Arnaldo Lima afirmou que o governo não trabalha com um plano B. É bom deixar claro que a gente só tem um plano A. E qual é o plano A? O plano A é que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo a reforma que a gente propôs é por meio de uma emenda constitucional e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que ela seja aprovada. E ela precisa ser aprovada porque hoje, como bem disse o Marcelo, a gente gasta 8,1% da Previdência no nosso INSS, mais 1,8% com servidor público. Quando bota servidor estadual e municipal, mais 3,2%. Isso dá 13,1% do PIB. É o que a Grécia já gasta, é o que a Espanha já gasta. Sabe qual a diferença? Nós temos 7% da nossa população com 65 anos de idade. Nesses países é mais de 20 e nossa população está envelhecendo. Então se a gente não fizer nada, amanhã a gente não será dono do nosso próprio destino. Aí terá que sim fazer uma reforma dura. Já sobre a modernização das leis trabalhistas, a chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Marta Celier, afirmou que a proposta vai trazer benefícios para as pessoas. Uma das mudanças relevantes que estão sendo tratadas nessa modernização trabalhista é justamente priorizar os acordos trabalhistas com a presença do sindicato para que dentro de cada realidade, dentro de cada setor, dentro de cada comércio, você possa ter os trabalhadores negociando quais são as regras que fazem mais sentido para eles. Também em Londrina, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu que a modernização das leis trabalhistas vai gerar empregos, dar segurança jurídica para investidores e preservar direitos. O trabalhador e empregador não podem ter medo de contratar. A reforma é fundamental nesse sentido, principalmente para a geração de empregos. Estão abertas até 15 de julho as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A ideia é valorizar as melhores práticas de educação fiscal do país e destacar a importância social dos tributos, além da correta aplicação. O Brasil se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde a reduzir o número de casos de tuberculose no país. Uma das ações é imunizar todos os recém-nascidos com a vacina BCG. A marquinha é pequena e muito comum. Quase todo mundo tem. A cicatriz no braço mostra que a pessoa foi imunizada com a BCG, vacina que faz parte do calendário do Ministério da Saúde e protege contra formas graves da tuberculose. A doença atinge principalmente os pulmões e pode ser fatal. No pequeno João Miguel, de 4 meses, a marca ainda é bem recente. E a mãe Deise sabe bem a importância da picadinha. Assim que a gente sai do hospital, eles já falam para a gente que a BCG é a vacina mais importante porque ela é a primeira vacina que vai imunizar o bebê de muitas doenças. E da maioria, na verdade. As outras são como um reforço. Primeiro de julho é o dia da BCG. Marca a criação dessa vacina, que é uma das que tem maior alcance no país. A cobertura é de quase 100%. A vacina pode ser aplicada a partir do nascimento em dose única. E está disponível gratuitamente em mais de 36 mil salas de vacinação em todo o Brasil. A vacina BCG é uma vacina para a prevenção dos casos graves de tuberculose. A OMS estima que se nós não fizesse uma vacinação na infância, nós teríamos 40 mil casos de meningite tuberculosa. Então, é uma vacina que tem uma importância fundamental no Programa Nacional de Imunizações, visando garantir a proteção das crianças para essa forma grave da doença. A incidência da doença no país vem caindo, mas ela ainda está presente. No ano passado, foram registrados quase 70 mil novos casos de tuberculose no Brasil. E para reduzir o número de casos, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. A meta é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de uma morte por 100 mil habitantes até 2035. E envolve ações para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, além de aumentar as pesquisas na área. Mas a vacinação segue como boa aliada para evitar a doença. Algumas mães não sabem, mas se o bebê toma a BCG e a marquinha não aparece até seis meses, ele tem que tomar uma segunda dose, que é para poder ser verídica, para ter certeza de que a vacina entrou, que a vacina fez o que tem que fazer no corpinho do bebê. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri